Agora, eu estava ouvindo você falando sobre o Inteligência Humilhada, eu queria entrar nesse assunto, mas antes, você cita Agostinho falando, quando ele fala que foi ferido pela palavra, e porque foi ferido, gerou tudo o que gerou, e você disse que todo teólogo tem que ser ferido pela palavra, e eu queria saber, quando você foi ferido por Cristo, quando você foi ferido pela palavra de Deus? Qual foi a sua experiência inicial? É muito difícil falar sobre isso, porque isso envolve a minha infância, né? Envolve quando minha mãe começou a frequentar a Primeira Igreja Batista de Pavuna, no Rio. Foi lá que a gente teve essa experiência inicial. Ok. Muitos e muitos anos atrás. Quantos anos você tinha? Tinha nove anos de idade. Mas ela se converteu, você tinha nove anos de idade? Foi. Foi. E aí, a gente teve aquela experiência normal de ir para a igreja e ir para a escola bíblica dominical, aprende, tem aqueles ensinos. Na época, era aquele boom das igrejas nas praças, com a juventude tocando aquelas músicas, era já, podia tocar bateria, essas coisas todas. Mas lá na praça. Na praça. Manda eles para a praça. E minha mãe ia e levava a gente, ficava ouvindo as músicas, ia domingo à igreja. Então, eu me lembro dessa experiência de aprender as escrituras ali, mas se eu pudesse dizer com mais clareza sobre a ferida, eu acho que veio ali pelos meus 15, 16 anos, quando meu pai começou a me dar alguns livros de presente, o Peregrino, do John Bunyan, por exemplo. Esse foi um livro que me marcou muito. E quando eu entrei no seminário, ali para mim foi o grande impacto. Foi quando um pastor que já não está mais entre nós, está com Deus, reverendo aos miliares. E ele, eram aulas de teologia sistemática, aulas complexas. Mas ele era um homem muito piedoso e que tinha um conhecimento exegético invejável. Então, ele não fazia teologia sistemática sem expor o texto bíblico. Ok. Então, depois de apresentar vários conceitos, ele sempre pegava um texto bíblico e expunha o texto. Pregava. Rapaz. E ele tinha um jeitinho peculiar dele. Ele fechava o olho assim, cara. E aí, não via mais nada. Só via ele de olho fechado e aquela rajada. Eu olhava para aquilo e falei, Senhor, eu quero isso aí. Eu quero fazer isso. Eu quero viver isso. Eu não quero só sentir o que eu estou sentindo. Eu quero que outras pessoas também sejam afetadas por isso, porque isso aqui me emociona. Não é só algo que eu entendo. É algo que eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de cair de joelho aqui. Isso aqui me desconcerta. Isso aqui me faz ter amor por Deus. Isso aqui me aproxima dele. Então, ali, essa experiência do seminário, o seminário que eu fiz me deu experiências maravilhosas, como, por exemplo, pregar. A gente sempre tinha um trabalho que era feito, sempre tem, seja no orfanato, seja na Febem, quando tinha esses movimentos. E eu lembro do leprosário. Não é mesmo? Que é, para mim, foi uma das experiências. Cara, eu não me lembro. Aqui fica em São Paulo. Aqui fica em São Paulo. E a gente viajava para ir para o leprosário. E não era muito longe, não, porque a gente fazia isso no mesmo dia. Ia e voltava. Que é uma cidade bem pequenininha ali e que é o lugar onde ficam eles. E tem os galpões onde você não pode, realmente, porque ali é o nível de contágio, de situação, é bem mais perigosa e aí você tem que ter todo um cuidado, etc. Mas a gente tem uma capela. E sempre os seminários vão para pregar para as famílias e gente que já está no estágio mais controlado da lepra, etc. E pregar para esse povo, pregar para pessoas em situação de vulnerabilidade, pregar em diversos contextos, nesse momento em que a gente está sendo formado, 16, 17 anos. O que um menino de 17 anos vai dizer para uma situação dessa, para um velhinho que está leproso? Entende? Então toda essa experiência que faz você se perguntar o tempo todo, que poder é esse quando você prega, que transforma você e quem está te ouvindo? Que controla você e que controla quem está te ouvindo? Isso eu acho que é uma das experiências mais extraordinárias. assim, que eu não consigo ver outra e quando eu penso nessa ferida do Agostinho me vem sempre a palavra, porque é quando a gente lê que aquilo afeta e você está ali, Senhor que coisa maravilhosa, eu preciso falar disso. Então essa ferida, quando eu li Agostinho dizer, na minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que vos amo. feriste-me o coração com a palavra, desde então te amei. Eu falo, Senhor, eu não te amei, simplesmente do nada. Essa palavra eu ouvi. Eu achei o mundo muito belo, mas ele não me disse quem eu era. A flor mais bela deste mundo não vai se dirigir a você, Douglas. A voz do Darth Vader dizendo, você é um pecador. Precisa de Jesus. E não vai te dizer quem é Jesus. É o que Agostinho diz nesse livro das confissões. Ele diz, Perguntei às árvores, perguntei às flores e às árvores do céu, quem vos criou? E eles a uma só voz me disseram, procura-o acima de nós. A natureza nunca vai dizer nem quem Deus é, nem quem você é. Mas a palavra, ela diz, quem é o Deus que criou todas as coisas e também quem é você. A natureza nunca vai dizer nem quem é você.